E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui que já virou sucesso no mundo todo, World Wonders. Lançado no Brasil pela Mipo BR, do designer Zé Mendes, vai levar uns 70 minutinhos e vai de 1 até 5 jogadores. Está categorizado como um jogo expert e as mecânicas são coleção de peças, construção de redes, crescimento automático de recursos, empréstimo, grade com quadrados e marcadores de ordem. Qual é a pegada do World Wonders? Cada jogador tem que construir a sua cidade e tentar encher ela de maravilhas, cumprir os objetivos de construção, de evolução dela, não só em grana, porque você tem ali seu dinheirinho, mas como população, a parte de alimentos, a parte de tecnologia e a parte de barro ali, que eu não sei se é arte, como é que chama o jogo, mas enfim, você precisa desenvolver a sua civilização nesse tile placement, onde você vai colocar as peças na mesa, vai conseguir os recursos e as condições pra construir as maravilhas do mundo. Mas antes de ir pro bloco 2, eu quero te falar o seguinte, você tem como fortalecer a criação de conteúdo do Aftermath. Na descrição do vídeo tem o link do PicPay e do LivePix, pra você fortalecer nosso mês aí, nossa criação de conteúdo, e participar dos sorteios que eu faço todo mês pra quem é apoiador do canal e do grupo exclusivo pra gente poder bater papo. E lembrando que no mês de dezembro rola a mega da virada do Aftermath, onde a gente bota um monte de sorteio, com um monte de coisa bacana pra quem apoia o canal. Então com a gente dê essa força pra gente, vai na descrição do vídeo, escolhe aí PicPay ou LivePix e ajuda a nós. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online mirada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade, a Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, pra dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aqui no Jornal da Confiança, parte bloco 2. Cada jogador vai receber um tabulãozinho desse, já tô jogando com um lado aqui, ó, que vai até 14, beleza? Você vai colocar aqui seus marcadores, marcador de dinheiro, de população, de erva, de vaso e de tecnologia, engrenagem, que você vai fazer aqui. Tô usando aqui o lado, que tem o lago, né? Aqui pra você usar o tabuleiro, pode ser esse lado, ou você pode definir que todo mundo vai jogar com o lado do rio. Dizem que é um pouco mais complicado, porque você tem que ir de um lado pro outro, mas pra mim, não pareceu muito diferente não. Mas enfim, esse tabulerozinho, aqui é o tabuleiro central, onde vão ficar as peças disponíveis naquela rodada que você tá jogando. Aqui em cima a ordem de turno, aqui os marcadoreszinhos pra mudar essa ordem de turno, e a torre que você pode comprar. Na mesa também vão ter as maravilhas daquela rodada. São três maravilhas aqui, se alguém construir, você coloca uma maravilha nova, vai renovando elas ali, beleza? E aqui as cartas de objetivo, que teoricamente são pro modo avançado do jogo, que eu já recomendo já começar com essas cartinhas aqui de objetivo pra dar um tchum-tchum no jogo, tá? Cada jogador já começa com um caminho desse, que você vai escolher colocar no seu tabuleiro, sempre nessa borda inferior aqui, ó. Todos os caminhos podem começar dessa borda pra cima, sem problema nenhum. Então chegou a minha vez, eu vou pegar um tile. Quanto é que custa o tile? Custa os valorzinhos que tem ali, ó. Aqui custa dois, esse aqui custa três, esse aqui custa quatro, e esse último custa cinco. Eu vou pagar dois aqui, ó, e vou pegar esse aqui, e vou colocar. Encostado na calçada, e encostado no caminho aqui, ó, pra poder começar. Coloquei, e já ganhei o recurso que tá ali, que é um de tecnologia. Ando pra cá aqui, ó, já tá bonitinho, já estou avançando. Aí tu vai passar pro próximo jogador, né? Todos os jogadores vão jogando. Então vamos supor aqui, ó, esse aqui pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui. Os outros três jogadores pegaram. Sobrou essas peças aqui. Eu ainda tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco dinheiros. Posso pegar qualquer coisa aqui até cinco dinheiros. Só que o de cinco, já pegaram antes, mas tem esse de quatro aqui. Então eu vou andar quatro, ó, um, dois, três, quatro. Vou pegar esse de quatro, e é o seguinte, tá? Por ser igual a esse, ele pode ser colocado adjacente a esse aqui, sem problema nenhum. Do contrário, eu teria que colocar essa peça adjacente ao caminho. Então se ele fosse de outra cor, tem que ficar adjacente ao caminho. Eu vou usar o poder dela ser igual, né? E vou colocar aqui, ó. Dá um jeitinho de colocar aqui com carinho. Próximo dessa aqui já existente. Vou fazer isso com uma mão só e com uma câmera na outra, bem tenso. Já coloco aqui, encaixadinho, ali me dá mais dois de tecnologia e uma erva. Você identifica essa erva aí do jeito que você quiser. Andou mais dois aqui, ó, um, dois, subiu a população, anda a população e subiu de erva. Sempre que eu pegar um recurso e ele passar por essas cabecinhas brancas aqui, eu subo um de população. Quando chegar aqui no final, é o sinal de endgame, e quem tiver a maior população já vai ganhar pontos de vitória ali, ó. De acordo com a sua evolução. Então você precisa andar com isso aqui pra passar umas cabecinhas e subir a sua população. Voltou pra mim? Eu só tenho um dinheiro, tá? O que eu posso fazer? Eu posso chegar e gastar esse um dinheiro pra pegar uma peça daqui. Posso mudar a ordem de turno aqui também, que seria interessante caso eu quisesse, beleza? Mas tem um esquema, ó. Se eu pudesse construir uma das maravilhas, eu queimaria todo o meu dinheiro pra poder jogar. Aqui no meu dinheiro todo ali é um só. Vamos fazer um esquema aqui, ó. Vamos supor que esse tá pra cá. Tá aqui assim. Eu coloquei ele desse jeito aqui, beleza? Então aqui, ó. Faltou um dinheiro. Se eu pudesse construir uma maravilha, eu chegaria aqui, ó. Queimaria todo o meu dinheiro, que é como se eu passasse o turno, e construiria uma dessas maravilhas. Eu quase consegui fazer o farol de Alexandria. Mas eu não tenho um azul próximo da água, nem um caminho pra poder construir ele. Beleza? E também não tenho uma fazenda pra construir o arqueduto, e nem dois mercados pra construir Petra. Então eu vou gastar esse um pra pegar aqui uma nova estradinha, e vou colocar uma outra estrada aqui, ó. Nesse sentidozinho aqui pra mim. Beleza? Acabou tudo. Eu não jogo mais. Se outros jogadores tiverem mais dinheiro, eles vão jogando até chegar sete de dinheiro. Uma outra coisa que eu posso fazer é pegar um empréstimo pra poder fazer mais dois de dinheiro. Fazer aqui no nove e no oito. Eu boto essa marcação aqui. Significa que eu tenho um empréstimo. Mas é o seguinte, meus amigos. Se eu não pagar esse empréstimo, ele vira ponto negativo no final do jogo. Me dá menos dois ali de ponto de vitória. Então, nos outros turnos, eu posso gastar dois de dinheiro. Beleza? Dois não. Na verdade, são três de dinheiro pra queimar esse empréstimo e continuar podendo jogar. Mas eu posso pegar aqui pra quê? Pra crescer mais dois e gastar mais dinheiro. Comprando peças. Uma outra ação que eu posso fazer é comprar uma torre que custa dois dinheirinhos. Essa torre, ela entra em qualquer lugar do mapa. Poderia pôr ela aqui. E ela pode servir pra mim pra eu fazer um outro caminho. Vamos supor que eu comprei peças de caminho. Eu posso pegar aqui e continuar o caminho a partir daqui. Beleza? Ela vale como se fosse uma calçada daqui de baixo. Então, eu boto uma torre aqui e eu posso construir ela ali. Porque o caminho só pode ser a parte de caminho. E tile tem que ser da mesma cor. Se eu colocar esse tile aqui, ó. Esse tile não pode entrar aqui, ó. Coladinho nesse outro. Sacou? Ele tem que entrar colado numa rua. Então, tem que ficar ligado nisso aí pra expandir o seu caminho. Vamos supor que eu tenha uma combinação dessa. Eu consigo construir aqui Petra. E no momento, ó. Eu tenho aqui cinco de dinheiros. Eu vou queimar todo o meu dinheiro pra poder construir Petra. Tem que estar adjacente a dois mercados e no verde. Então, eu coloco ela aqui. Pego essa carta e essa carta fica pra mim. A jarra eu ganho logo na hora. Beleza? A pontuação é só no final do jogo. As rodadas vão se repetir até acabar os tiles. São dez rodadazinhas, né? Tem dez tiles aqui em cada ficha. Acabou os tiles, termina o jogo. Ou, se algum jogador evoluir até aqui o final e o jogo acaba. Como é que funciona a pontuação no final do jogo? Você vai ver até onde foi a sua população. Aqui a população foi no máximo. Então, já são 14 pontos. Depois, é a trilha aqui dos recursos. Onde você vai pontuar a menor trilha. Aqui na pontuação. A população chegou no 14. Então, você está fazendo ponto ali. Depois da trilha de recursos, você vai pontuar a menor trilha. Então, aqui na erva você chegou no 13. Aqui você chegou no 12. E aqui você chegou no 11. Então, você vai pontuar 11. Então, são 14 mais 11 de pontuação. Depois disso, vai ser os pontos dos monumentos. Todas as cartas de monumento você guarda. Que é agora que você vai olhar ali o anelzinho e quantos pontos você ganhou. Depois tem a pontuação de recurso natural. Você vai ganhar um ponto para cada recurso natural. Que no caso é essa florestinha com o montanha aqui. Adjacente a alguma construção sua invisível. Ou seja, se você construir por cima, não ganha o ponto. Mas se você construir adjacente, você ganha o ponto dele ali. E depois é um ponto para cada peça completamente cercada por outras peças. No caso aqui, eu não tenho nenhuma. Mas se eu tivesse toda uma delas cercadas, eu ganharia um ponto para cada uma. E pode usar também as laterais do mapa, como isso, calçadas, o que for, para poder contar. E no modo avançado, vai contar a pontuação de quem conseguiu fazer os objetivos aqui. Quem tiver mais pontos, ganha o jogo. Qual é a minha dica para quem vai jogar World Wonders pela primeira vez? Não é o seguinte, já bota as cartas de missão ali. Já joga no modo mais longo, que são os 14 pontos de vitória. E já joga com os objetivos. Se você jogar o mais curto e só com as maravilhas, você pode ter uma impressão errada do jogo. Já ouvi algumas pessoas falando que, ah, fazer maravilha não vale a pena. Porque você ganha pouco ponto. Tem maravilha que dá pouco ponto, mas dá recurso também. Então isso é interessante para você evoluir. Mas isso muda completamente quando você já joga com as cartas de objetivo. Que no manual está considerado como jogo avançado. A minha dica é essa, já mete o avançado ali, para você já ter a experiência completa do jogo. Porque os objetivos vão dar uma pontuação bacana no final do jogo. E você não pode ignorar aquilo. Você não pode ignorar os objetivos, tem que prestar atenção neles ali. Então além de você fazer a pontuação normal, ficar ligado nos objetivos vai ajudar você a ter uma experiência mais maneira jogando World Wonders. Pode até acabar com esse pensamento de que, ah, não vale a pena fazer maravilhas. Que foi uma crítica que eu já vi em alguns lugares e estão certos, não estão errados. E se você jogar o modo normal, às vezes vale mais a pena você colocar um tile que você cubra em outro tile seu para poder ganhar a pontuação dele. Ou coloque adjacente a uma maravilha para poder ganhar esse ponto, a maravilha não, aquelas áreas de recursos naturais. Vai valer mais a pena do que ganhar um ponto para fazer uma maravilha. Porque a maioria delas dá isso um ponto e dá recurso também. Algumas dão mais pontinhos, mas nada muito bizarro. Porém quando você joga com os objetivos, os objetivos podem querer que você construa determinada quantidade ou tipos de maravilhas para te dar bastante ponto no final. Então a minha dica é essa. Já mete no avançado e vai embora. E agora o que eu achei do jogo? Para começar a minha nota é 8.2. Gosto muito do World Wonders. Já jogo ele desde lá da pandemia, quando o Zé começou a desenvolver ele. Ele chegou agora nas lojas, nesse ano. Mas eu joguei há uns 2, 3 anos atrás, se eu não me engano. Joguei na versão digital, não estava todo mundo em casa, ninguém saía. A gente jogou ele em live, inclusive, aqui no Aftermath. Eu gostei muito da ideia do jogo, do teleplacement. Eu, Fabrício, já me pega jogo de construção de cidade, de evolução. Eu acho isso maneiríssimo, eu gosto muito disso. Tem um certo problema, porque às vezes eu me preocupo com a estética da cidade que eu estou construindo. E não com a otimização dos pontos. Mas eu gosto bastante de como ele funciona. É lindo. A produção nacional ficou absurda. Não é à toa que o jogo está bombando no mundo inteiro. Tom Vessel veio para o Brasil, ficou maluco, meteu o jogo embaixo do braço e levou embora de diversão offline. Entendeu? Então, porque o jogo é bom, o jogo entrega. Eu não acho que ele é um jogo expert. Para mim, ele é um jogo family game ali, com boas regras, bem encorpado. Que vai agradar tanto a quem já é jogador, a quem está começando a entrar no hobby. Ou quem não joga muito também. Vai curtir essa ideia, porque você tem a chance de encaixar. É muito parecido com o Tetris, né? Você tem que encaixar, colocar, otimizar, ganhar as pontuações, respeitar as regras de colocação. Fazer as maravilhas que botam ali no seu tablo. E fica bonitinho de trabalhar. Eu acho isso muito maneiro. O ponto negativo dele foi mais ou menos isso que eu falei lá na dica. Se você não jogar com as cartas de objetivo, vai te passar a impressão que não vale a pena fazer maravilhas. O nome do jogo é World Wonders. As maravilhas do mundo. Tu não vai botar maravilha no teu tablo? Então eu até concordei com algumas pessoas que falam sobre isso. Mas elas jogaram no modo sem as cartas avançadas. Sem ser o modo avançado. Para mim, o jogo tem que ser no modo avançado. Já bota os objetivos ali. Aquilo vai nortear você a como você vai jogar. Como você vai expandir ali, né? A sua cidade. As maravilhas que você vai poder pegar. Para poder jogar. Então ficaria aí esse meu ponto negativo, entre aspas. Porque não é. Eu gosto muito do jogo. Acho um jogo sensacional. O Zeta de parabéns. Um cara aí que começou riu galgando o seu espaço. Meteu o Brasil. Que é um puta jogo. E agora está colocando o World Wonders aí no mercado. Esse Itaio Placement com uma regra bem bacana. Bem simples. Não tem uma variação de regra muito grande. Que vai funcionar perfeitamente para quem já é cascudo. E para quem está entrando na brincadeira. Então o World Wonders para mim é 8.2. Sensacional. Gostei muito. Bem, se você é novo por aqui. Já se inscreve no canal. Dá aquele joinha. Lembrando, na descrição do vídeo tem um link. Para você poder comprar o World Wonders. E fortalecer o Aftermath. Se você não consegue fortalecer via PicPay. Nem LivePix. Vá pelo nosso link aqui embaixo. Que fortalece nós. Você comprando aí. Parte da sua compra. Vem para o Aftermath. E ajuda a gente na criação de conteúdo. Beleza? Beijão. Um forte abraço. Tamo junto. Até mais. E não esquece de compartilhar aí. Para ajudar a divulgação.